Música de abertura Música de abertura Música de abertura Música de abertura Por que que ta tocando o Mega Man com a música de Pokémon, cara? Ha! Tudo errado Nunca saberemos, não é mesmo? Música de abertura 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 Salve galera! Bora jogar Mega Man! Tava fazendo umas Review de Mega Man E ai apareceu isso aqui no meu radar Né? Que é... Mega Man CX Vamo lá, é Mega Man do Paraguai Vambora Mega Man cinza Legal que tem uma tela de introdução Ela já começa no... Nesse próprio cenário Então pra vocês entenderem Mega Man anda, pula Atira Esse tiro mecha é trap Esse tiro mecha é trap Fica da puta Caralho velho Atirei com a arma sem querer Música de abertura Os bichos não param de vir E o cara configurou pra que... As vidas e as energias lá que recuperam as armas, tudo seja energia Nossa Filho da puta Filho da puta Vai, 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 vai Eu tava vendo umas gameplays disso aqui Esse jogo é bem trollão, viu? Que é um Gutsman Ah tá A gente é um... Robô do... Doutor Willy E o Gutsman aqui foi reparado pelo Doutor Light Então aqui nós estamos jogando a favor do tipo Willy Fiquei ligeiro com isso Coloca o Quick Man na música do Zero Tem como ser mais random E aí quanto eu suco aqui agora? Ué Ahhhh Ele gruda Ai tá vendo? Eu só espero que o Quick Man aqui não seja igual ao Zero do X3 né? Que você morre com ele e morre pra sempre O Gato tá desesperadamente tentando ir lá pra fora Deixa eu abrir a janela aqui pra ele Ué não tem pause essa merda não? É Espera aí Gato vai lá Se vocês ouvirem o barulho de construção Realmente tá tendo uma construção aqui Ah mas ele não dá dash Não? Ele não dá dash Legal Nossa esses match azuis Meu Deus Ok Ok Nossa Beleza Eita porra Dá mega bem mano Eita porra Ó Eita porra Eita porra Não fiz nada Você tá legal? Seu Mega Man do Paraguai Então tá, vai, vambora Dr. Willi fez o Mega Man do Paraguai E aqui começa o nosso parto A gente tem os chefes E os chefes, nenhum deles é alguma coisa normal do Mega Man, né? Tem ali, ó, Whisper Roots Fire Miro, Kamen Rider, Bomber Man, Shit Man Seria o Homem Código, o Homem Trapaceiro Yoshino Man, Mega Man, Air Man Eu vou confessar que eu já vi alguma coisa desse jogo E o mais fácil pra mim pareceu o level do Kirby Mas normalmente ele seria mesmo Nossa, mano, essas molas O que não quer dizer que vai ser fácil A mola anda na água, mano Desde quando? Quando que... Que Mega Man que implementaram essa mudança Que eu não tô sabendo Beleza? Calma, Mega Man, calma, calma E agora? Ah, legal Ah, sai mola Nossa, velho Mola chata, mano Sai Nossa, tomei uma cenourada ali Ok Como eu disse Não quer dizer que... Não quer dizer que o jogo vai ser fácil Mano E se você tá assistindo essa live, cara Eu duvido Mas caso você esteja Eu prometo aqui Em algum momento Se um dia eu monetizar esse canal Eu fecho o WannabeDeguy Puta, mano Tava escrito nas estrelas, né? Nossa Ele volta lá atrás, mano Ele não para, mano Ah, gato Não, não, não Você não vai... Vai passar Também te amo Tchau Porra, mas eu vou fazer aquele... Fazer esse salto, mano Ah, já sei o que eu posso fazer O negócio aqui, ó É tomar dano aqui Vem, 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 vem Dá dano É isso É desse jeito que passa, entendeu? É desse jeito Você se joga no buraco Você não sabe, não Aí eu não sei se eu tento dar o pulo com dash Se eu tento dar o pulo normal Não sei o que eu vou fazer Eu acho que o negócio é tentar dar o pulo normal Uuuuuh Uuuuh Diabo Eu falei que isso aqui ia ser foda Vai, vai, vai Agora Cuidado 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 Ai, meu pai Uuuuuh Sai, Diabo Foi Agora, pelo amor de Deus Me dá um check ponto Beleza Sai, Diabo Mano Mano, essa mola é foda Ele não tá droppando uma vidinha Mano Ó Grande fosta Isso aqui Ai, a mola Uuuuuh Uuuuuh A mola 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 Tamanho da ba... Olha o que de bengala de vida Que esse maldito tem, mano Hehehe, boai Manu, velho Sai Será que é isso que soca? É uma nuvem? Não vou perder não, mano Não vou perder não Não vou perder não Não cheguei tão longe pra perder Manu Ficar perto é melhor do que ficar longe Aê Que música de cu é essa? Vamos lá Ganhou o poder da maçãzinha Olha que legal, ele come Nossa, gente Uuuuuh Daaa E aí E aí Tchau, tchau